Olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu estou fazendo um vídeo, fazia bastante tempo que eu não postava um vídeo mostrando aplicações do Excel, funções do Excel. Então hoje eu vou fazer um vídeo que é bem bacana de você fazer, é uma aplicação que você pode fazer no Excel, porém ela só está válida para as últimas versões. Eu acho que se você pegar o Excel de 2007, ele não tinha essa funcionalidade ainda, que é o PROCV de imagens. Se vocês lembram, eu fiz um vídeo só sobre funções de pesquisa, aí eu falava do PROCV, do PROT, da CORRESP, de várias funções do Excel, funções específicas para a parte de pesquisa. Então eu tenho uma lista e nessa lista eu quero saber, por exemplo, eu tenho uma determinada característica associada a outra. Por exemplo, eu tenho uma lista de materiais e o respectivo módulo de elasticidade deles. Eu posso usar um comando PROCV em que eu forneço, numa determinada célula, eu coloco lá qual que é o material, sei lá, a ABNT 1045, e aí na outra célula vai vir a resposta, vai vir o nosso, então o meu input, a informação de entrada é o material, e o meu output eu uso uma função de PROCV ou de PROT ou até de CORRESP e sai ali para mim qual que é, nesse caso, o módulo de elasticidade do material. Podiam ser outras propriedades. Aqui, o que eu vou mostrar? Eu vou mostrar a mesma coisa, só que, nesse caso, eu não quero que surja uma informação na forma de texto ou um número. Eu quero que surja uma imagem. E para isso nós vamos aplicar aquilo que é chamado de PROCV de imagens, tá certo? Então essa planilha aqui que eu montei, era uma planilha que eu montei para a pessoa fazer investimentos, né? Então isso daqui, essa planilha em especial, né? Ela é chamada lâmina de investimentos. É uma planilha que você consegue ter todas as informações de um determinado investimento. Então eu peguei lá uma corretora, no caso aqui a corretora é a nova futura, e listei os tipos de investimento que eles tinham naquela época, né? Se não me engano eu montei essa planilha em 2019 ou 2018. Não tenho certeza se foi 2018 ou 2019. Mas aí eu listei os fundos e os investimentos que eles tinham naquela época. Então veja só, se você for aqui, tem uma caixa aqui de seleção e eu tenho várias opções, né? Por exemplo, tem tesouro direto, renda fixa, fundos multimercado, debêntures e CDB. Então aqui eram essas opções que eu listei. Aqui, então eu informo qual investimento que eu quero, por exemplo, debêntures. E aí eu venho aqui, na verdade aqui, e escolho qual que é a opção. Ó, aí ele tem vários tipos de debêntures. Eu posso pegar, por exemplo, um debênture do BNDES. E aí ele me aparece, ó, debêntures. Aí ele me diz quem que garante essa instituição. Vem um comando PROCV, né? E aí aparece BNDES e a logo dele. Então veja, se eu alterar, eu não quero BNDES, eu quero da Petrobras. Vai mudar a logo. Então isso que é o PROCV de imagem. Se eu colocar Petrobras, vai virar logo da Petrobras. Além disso, eu fiz um PROCV de imagem aqui, ó. Eu coloquei várias imagens. E aí ele fica sem cor, ó. Ele fica transparente quando não é pra aparecer a setinha. Mas ele vai ficar com a setinha quando é pra aparecer. Então essa setinha, ela me indica o risco do meu investimento. Então veja, essa também foi uma aplicação de PROCV com imagem. Mas hoje nós vamos ver especificamente a questão da logo, né? Que eu acho que é mais interessante pra várias aplicações, né? Então, se você quer colocar uma representação de algo que você tá falando, aí você pode utilizar o PROCV de imagens, tá bom? Então veja, se eu altero o fundo, eu posso também trabalhar com, sei lá, renda fixa. Aí eu escolho uma opção de renda fixa. Por exemplo, esse Lacan FI Renda Fixa LP. Aí, ó. A logo da instituição que garante, que é o Bean Mellow Bank, né? Um banco aí que vai garantir. E aí você já olha que já mudou a posição da seta. E aqui embaixo, né? Ele faz um hiperlink que se eu clicar aqui, ó. Clicar em OK, ele vai abrir pra mim a página com a lâmina do fundo, tá? Só pra explicar, a lâmina de um fundo é basicamente um linkzinho aqui que você abre. É um documento que vai trazer várias informações sobre um fundo de investimento, né? Normalmente são fundos de investimento, sejam eles de renda fixa ou multimercado, que tem essas lâminas. Então eles informam quanto que é aplicado, quanto que subiu o investimento nos últimos anos, qual que é o grau do risco, quais são os tipos de investimento que eles fazem, etc. E outras informações relativas ao fundo. Então veja que interessante. Agora, eu vou mostrar pra vocês, olha só. Aqui, nós temos uma planilha que eu montei de automatização. E aí você olha que essa planilha, ela é relativamente feia, né? Porque ela tem várias e várias informações. Só que isso que eu fiz é basicamente o que programadores também fazem, né? Claro que numa forma muito mais complexa. Mas o que geralmente eles fazem? Eles usam... Existem programadores que são especializados na parte de front-end e outros são especializados na parte de back-end. Essa parte que a pessoa vê é o que a gente chama de front-end. Ou seja, é entre aspas a parte mais estética, mais bonitinha do meu sistema. É aquilo que o usuário vai ver. Enquanto que o back-end é exatamente toda a parte que existe por trás. Todo o sistema que vai automatizar e vai dar a resposta para o que vai ser solicitado no front-end. Então aí é interessante porque a gente vê bem claro a diferença entre front-end e back-end. O back-end vai fazer o processamento do dado que o front-end fornece. E o front-end vai retornar a informação que o back-end vai dar. Por isso que o back-end é bem feio, né? Porque são essas várias planilhas aqui, essas várias colunas com informações, né? E aí a gente faz todo um processo para automatizar isso, né? Mas isso vai ficar oculto. Tanto que a gente clica com o botão direito e oculta essa planilha da automação. Tá certo? Então aqui eu fiz só alguns comentários aí, complementando algumas curiosidades. Mas vamos direto então para o que interessa. Vou mostrar para vocês como que funciona o PROC V de imagens. Então vamos fazer o seguinte. Primeiro a gente tem que listar quais são as opções. Como é que a gente faz para listar? Se vocês lembram, a gente vai em dados. Clica nesse botão, que é o botão de validação condicional. Escolhe a opção lista. E coloca a fonte de onde que está a lista aqui, nessa coluna aqui. Aí o que eu faço? Quando eu clicar aqui, eu vou ter todas as opções disponíveis. Tá certo? E aí você clica. Por exemplo, eu clico em CMIG. Eu quero que apareça essa logo, que é a logo da CMIG. Se caso eu clique aqui em Vale, eu quero que apareça essa logo, que é a logo da Vale. Primeira coisa. Nesse caso, como eu estou trabalhando com essa planilha e ela tem essas bordas aparecendo. Tá vendo que tem essas bordas meio cinzas? Eu vou ter que tirar ela, senão essa borda vai aparecer no meu sistema. E a gente não quer que apareça. Então eu vou clicar em Exibir. E aí eu clico Linhas de Grade. Aí você vê que vai sumir a linha de grade. E aí já vai dar para fazer o sistema. O que eu faço agora? Então a gente vai automatizar essa questão. Como que a gente faz? A gente vai lá na aba Fórmulas e vamos configurar o nosso Procure de Imagens. A gente clica primeiro em Gerenciador de Nomes. A gente coloca um novo nome. Sei lá. Imagem. Vou colocar o nome dele. Vai ser Imagem. Então eu tenho que dar um nome para essa funcionalidade. Eu vou chamar ela de Imagem. E aí eu venho aqui em Refere-se A e coloco a fórmula que eu quero. A fórmula que você vai usar vai ser Índice. Aí você coloca no índice quais são as funcionalidades. Você vai ter que colocar o índice com todas aquelas coisas que você quer que apareçam. Então eu vou pegar o índice com as imagens que eu tenho. Só que meu índice aqui vai de C2 até C7. Beleza? Ponto e vírgula. Agora eu vou colocar outra coisa. Quando eu uso a função índice, eu preciso fornecer a lista das coisas que eu quero e a posição daquilo que eu quero. Ah, eu quero que apareça o primeiro, eu quero que apareça o segundo, eu quero que apareça o terceiro. Para isso a gente vai utilizar a função Corresp. A função Corresp eu preciso fornecer quem que eu estou procurando, que no caso é a Vale. Ponto e vírgula. A lista onde eu vou procurar, que é essa lista. E aí ele vai me fornecer a posição na lista. Aí eu coloco ponto e vírgula zero. Zero porque eu quero que seja o valor exato. Então se estiver escrito Val e não Vale, ele não vai aceitar. Ele não vai aceitar opções que sejam aproximadas. Tem que ser o que está nessa célula, tem que equivaler a alguma coisa nessa coluna para que ele aceite. Aí eu fecho essa daqui e fecho essa daqui. Pronto. Tenho então configurado meu próprio videoimagem. Agora o que eu faço? Eu pego uma imagem qualquer ou insiro uma forma qualquer. Venho aqui inserir ilustrações, formas e desenho alguma coisa qualquer. Aí eu vou aqui nessa aba, escrevo igual e agora eu vou escrever exatamente aquele nome que a gente configurou. Imagem. Um errinho. Vamos só ver qual foi o erro. Espera aí. Acho que aqui está dando erro quando você usa esse daqui, né? Não sei. Mas vamos alterar para Petrobras, ó. Isso. Eu acho que o erro ali estava dando porque eu tinha usado figura. Na verdade só dá para trabalhar quando for imagem de fato. Então você cola uma imagem. Pega uma imagem da internet qualquer, salva. Aí você puxa para o programa, joga aqui. E aí você iguala, escreve igual e o nome que você colocou para a tua função. Aí vamos posicionar, por exemplo, vamos supor que eu queira que fique nessa célula. Aí eu coloco mais ou menos aqui. E aí olha só. Deixa eu só ajustar o tamanho. Para ficar um tamanho mais ou menos assim. E aí conforme eu for mudando a empresa, Vale, vai surgir a logo da Vale. Se eu colocar Petrobras, surge a logo da Petrobras. Da Light, surge a logo da Light. Da Semig, do BNDES, né? Semig, BNDES. E da Vianca, né? A Vianca, na verdade, ela tinha, só aqui só uma curiosidade, né? Ela acho que tinha esse debênture. Porém, infelizmente, acho que ela faliu. Ela acabou, ela já estava para falir antes, mas ela decretou falência. Se não me engano, foi ainda na metade desse ano, né? Era uma empresa aérea, né? Mas como você pode ver, ele funciona muito bem. Então eu consigo ajustar o nome. O que ele faz, basicamente? Por que é PROC V de imagem? Eu pego a informação que eu quero, que no caso é a Vale. Ele pesquisa nessa coluna. E por meio da função índice, juntando com uma corresp, ele busca nessa coluna e pega para mim essa imagem. Veja que se eu mudar a posição, ele muda a posição aqui também. Por quê? Porque ele faz um espelhamento do que está nessa célula. Então se eu colocar aqui, vai vir só esse pedacinho. Ele vai fazer esse espelhamento da posição. Então você tem que posicionar certinho para ficar bem certo ali a imagem que você quer. Tá certo? Então era isso, né? Veja que então tratamos da questão do PROC V de imagens. Muito obrigado pela atenção de todos. E valeu!